Jason X, o diferenciado E nós é cria de pavela, se demole o taco nela Meu coberto é o de raça, as malvadas se amar Cabelino navalhado, no naipe tudo entrajado Vem te mostrar o que é pressão, qual é meu vingos, chama Compete com força e com talento, vai devagar esse movimento Sabe que eu sou, sua malvada, chama teu burro, dog de rara Pete com força e com talento, vai devagar esse movimento Sabe que eu sou, sua malvada, chama teu burro Pete com força e com talento, vai devagar esse movimento Sabe que eu sou, sua malvada, chama teu burro, dog de rara Pete com força e com talento, vai devagar esse movimento Sabe que eu sou, sua malvada, chama teu burro Alô meu parceiro da vã do Jota, a vã da sucessagem Alô Maiuço do Onyx Nervoso, tamo junto hein Eita lojoara, tá com a volume nesse paridão E nós é cria de favela, se demole eu taco nela Meu tubo é dog de raça, as malvadas se amar Cabelino navalhado, no naipe todo trajado Vou te mostrar o que é pressão, qual é meu vinho, chama Pede, compete com força e com talento, vai devagar nesse movimento Sabe que eu sou, sou a malvada, chama teu pulpo, dog de raça Pede, compete com força e com talento, vai devagar nesse movimento Sabe que eu sou, sou a malvada, chama teu pulpo Pede, compete com força e com talento, vai devagar nesse movimento Sabe que eu sou, sou a malvada, chama teu pulpo, dog de raça Pede, compete com força e com talento, vai devagar nesse movimento Sabe o que eu sou, sou a malvada, não chama onde eu vou Alô meu parceiro, Alisson Paridão Paridão do UOL E a sabendo clandestina Tem que respeitar papai É o Jason X Diferenciado Hoje eu tô louquinha pra sentar Tá louquinha pra sentar Eu quero você, vem me andar Hoje tem baby Chris Hoje eu tô louquinha pra sentar Devagar, devagar, sem cincar Fica me provocando, faz cara de safada Falo pras amiguinha que quer me dar uma citada Fica me provocando, faz cara de safada Falo pras amiguinha que quer me dar uma citada É o Jason X na voz diferenciado Tamo junto meu parceiro Alenovitch Chama DJ WS, tamo junto DJ Gustav King Fim de semana chegou É parido sem massagem É baratinho, tá descendo, tá clicando na maldade O caçoteira tá na pista, louquinha pra sentar É no hit do Jason X que ela quer quicar Hoje eu tô louquinha pra sentar Sentando um gostosinho Eu quero você Fale só nos CDs Hoje eu tô louquinha pra sentar Vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Devagar, devagar, sem cincar Fica me provocando, faz cara de safada Falo pras amiguinha que quer me dar uma citada Fica me provocando, faz cara de safada Falo pras amiguinha que quer me dar uma citada Fala, hoje eu tô louquinha pra sentar Fala, hoje eu tô louquinha pra sentar Fala, hoje eu tô louquinha pra sentar Eu quero você Vem com meu amor Vai sentar, vai sentar, vai sentar Hoje eu tô louquinha pra sentar No quebra tudo, quebra Devagar, devagar, sem cincar Respeita a toipa e a estança, parequinha da farra Fox Nervozinho, parequinha WL, parequinha Boa Preta, tamo junto Jason Lex, o diferenciado Se estou eu sem você, tô com saudade, então como é que faz, bebê? Só tem um jeito, não me leve a mal, se já ouviu falar de amor virtual Pode confiar, que eu não vou gravar a tela e das nossas conversas nem o que eu vou tirar O teu governo só na memória eu vou salvar Eu sei que a gente quebra tudo no ao vivo Nosso barulho é despertador dos vizinhos Se nós tá longe, pega o fone de ouvido É só besteira pela chamada de vídeo Vai devagar senão meu fone cai Vai devagar senão meu fone cai É o Jason Lex, o diferenciado É pra tocar nos paredão Fala meu parceiro, paredão Lunes, tamo junto, hein? Se estou eu sem você, tô com saudade, então como é que faz, bebê? Só tem um jeito, não me leve a mal, se já ouviu falar de amor virtual Só de confiar, que eu não vou gravar a tela e das nossas conversas nem o que eu vou tirar O que eu vou ter só na memória eu vou salvar Eu sei que a gente quebra tudo no ao vivo Nosso barulho é despertador dos vizinhos Se nós tá longe, pega o fone de ouvido É só besteira pela chamada de vídeo Ai, 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 vai devagar senão meu fone cai Ai, 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 vai devagar senão meu fone cai E é um forte abraço aí pro paredão do Rol E também a vã do Jota, a vã da sucessagem Chama Maílson Dolores Nervoso Daquele jeito É um desoeste, diferenciado É pra tocar nos paredão Tamo junto meu parceiro ali no beat Alisson C10 Me ligou de madrugada Disse que quer vir me ver Então vai tomar botada Me ligou de madrugada Disse que quer vir me ver Então vai tomar botada É da botada Violente é do jeito que ela gosta Tá sentindo falta da pegada Medirroça É da botada Violente é do jeito que ela gosta Tá sentindo falta da pegada Medirroça Você já me conhece Sabe que eu gosto assim Você já me conhece Sabe que eu gosto assim Você já me conhece Sabe que eu gosto assim Garlopando no colinho Bota, bota gostosinho Você já me conhece Sabe que eu gosto assim Bota bota, bota vai Bota o Chapeau e boto um Você já me conhece, sabe que eu gosto assim Galopando no colinho, bota, bota gostosinho Me ligou de madrugada Disse que quer vir me ver, então vai tomar botada Me ligou de madrugada Disse que quer vir me ver, então vai tomar botada É da botada, violenta é do jeito que ela gosta Tá sentindo falta da pegada, mente roça É da botada, violenta é do jeito que ela gosta Tá sentindo falta da pegada, mente roça Você já me conhece, sabe que eu gosto assim Bota, 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 vai, bota o chapa e bota o vinho Você já me conhece, sabe que eu gosto assim Galopando no colinho, bota, bota gostosinho Você já me conhece, sabe que eu gosto assim Bota, 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 vai, bota o chapa e bota o vinho Você já me conhece, sabe que eu gosto assim Galopando no colinho, bota, bota gostosinho Tamo junto meu parceiro, Vá do Paredão, Diego Paredão, Alô Micação, a loja do povo, daquele jeito, é o Dizmo X Diferenciar Difícil demais, viver sem você, não queria mais, vou ter que te esquecer Difícil demais, não olhava atrás, mas foi você quem passou demais Só na vida, pelo que me chamava, com jeitinho eu gostei, eu amei Mas quando eu te procurei, você não quis saber de mim, eu cansei Que você pode me esquecer Perdi você, vou te esquecer Vai ter que me esquecer Perdi você, vou te esquecer Vai ter que me esquecer Difícil demais, viver sem você, não queria mais, vou ter que te esquecer Difícil demais, não olhava atrás, mas foi você quem passou demais Saudade do apelidinho, que me chamava, com jeitinho eu gostei, eu amei Mas quando eu te procurei, você não quis saber de mim, eu cansei Que você pode me esquecer Perdi você, vou te esquecer Vai ter que me esquecer Perdi você, vou te esquecer Vai ter que me esquecer A lição dos CDs Por favor, por favor, me dá mais uma chance Vai ter que me esquecer Eu não consigo esquecer Por favor, fica comigo Vai ter que me esquecer Só na vida, pelo que me chamava, com jeitinho eu gostei, eu amei Mas quando eu te procurei, você não quis saber de mim, eu cansei Que você pode me esquecer Perdi você, vou te esquecer Vai ter que me esquecer Perdi você, vou te esquecer Vai ter que me esquecer Perdi você, vou te esquecer Vai ter que me esquecer Vai ter que me esquecer Perdi você, vou te esquecer Vai ter que me esquecer Perdi você, vou te esquecer Perdi você, vou te esquecer Alisson CDS Mandando as lugares Alisson CDS Dips Dips Alisson CDS Mandando as lugares Alisson CDS Dips 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 Econ